Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é Keyfiregudu E no vídeo de hoje vai ser um vídeo bem rápido falando de alguns bugs aqui que aconteceram Depois da atualização do Legend Online, pra variar né O primeiro deles é que a combinação aqui da Arena do Guardião não tá sendo bem executada Não tá procurando as batalhas e tá funcionando a princípio durante o dia inteiro Mas não adianta porque as batalhas não funcionam Um benefício seria se ficasse assim durante o dia inteiro né Se pudesse batalhar, etc E fosse o estilo igual a Arena individual e tudo mais né Que você vai lá, batalha contra o bote da pessoa e tudo mais Porque tem gente que não tem tempo Mas enfim, não localizou, antes demorava 5 segundos já encontrava aqui a combinação E está funcionando aqui depois das 14 horas Como vocês podem ver aqui já são 14 e 11 É um bug que os caras não estão conseguindo consertar Outro também é o bug na Arena do próprio Nenjar Que acabou resetando aqui os pontos ó E eu não consigo clicar aqui com esse personagem Com o outro personagem, funciona Né, com outro personagem ali o Kugudu tá funcionando Eu consigo lutar aqui Mas só tá vindo pessoas muito, muito fortes E eu tô perdendo todos os meus pontos e rankings E também não, devido a esse bug, talvez a gente não tenha Nem a parte da premiação aqui, certo? Porque ó, não tem ranking Então não vai ganhar porra nenhuma de prêmio Mas ontem eu consegui fazer uma só E depois deu um bug quando eu fui fazer aqui a quantidade restante né E o outro É aqui na Expedição do Nenjar Que é nesse patch aqui ó Da água Ele é um patch de água E eu não consigo passar Não causa dano Nenhum desses personagens aqui Tá causando dano Nesse personagem de água Sendo que eu passei aqui esse outro personagem de água Esse outro boss de água Facilmente E também passei esse daqui de sombra Com Nenjar de sombra Só que esse daqui em si não tá dando certo Né Aqui acabou bugando Acabou travando o Legend Online Quando eu fui tentar fazer outra gravação E acabou que eu fui derrotado E nem sei como Nem sei, digamos assim, porquê Sendo que não era pra acontecer isso Era pra tá normal Simplesmente Tipo, era pra funcionar E dar dano no boas mas Não tá gerando nenhum dano Né É muito Tá bugado, certo? Então Infelizmente não tem uma explicação do porquê Que isso tá ocorrendo Só posso informar vocês Que infelizmente Tá com esses defeitos aí Bom Acho que são esses três bugs Eu não fiz Eu não cheguei a fazer arena hoje Não deu tempo Então Provavelmente deve tá bugada também É O O executável do Legend Online Eu deixei catando É Nenjar Na ilha dos Nenjar E acabou que eu acordei hoje E tinha vários erros Eu acabei não tirando print Mas tinha vários erros Vários defeitos Vários problemas Tá Nessa Nessa questão Arena a princípio Tá com o horário certinho Você clica ali Pra criar E ele diz aqui Que volta mais tarde Né Por causa do Do horário Então São esses bugs aí Que eu acabei Né Encontrando aqui Todo mundo tá reclamando Eu resolvi gravar Se você vê aqui Ah Eu queria ver algum bug Alguma falcatrua Do Legend Online Não Não é isso Né No caminho do céu Aqui tá a mesma A mesma situação Eu não cheguei a mexer nele aqui ainda Não sei se tá funcionando direito Mas é porque isso daqui Foi colocado recentemente Vamos ver se vai funcionar Bom A princípio tá funcionando Detectou aqui O ladrão E tudo mais Vamos ver se Deu uma travada Tela preta Beleza Acho que carregou É É complicado Porque Né Os caras atualizaram Teve um monte de gente Falou Ah Agora vai vingar Agora vai ser bom E bacana Mas Não tá a mesma porcaria Entendeu Então Eles atualizam Eles dão Dois passos pra frente E dão seis passos pra trás É Até Minha grande crítica Foi que O pessoal não entende Eu já jogo isso daqui Jogava né Desde 2013 Então são três anos Aí vai fazer quatro anos De Legend Online Fiquei um ano parado Joguei dois anos em seguida E não tenho mais tempo Eu só fico aqui Jogando Gradativamente Porque Pra fazer vídeo pra vocês E pra passar um pouquinho Do tempo Jogo aí Acho que meia hora Por dia de Legend Online Não bato mais ponto Que nem antigamente E Tem vários Muitos problemas Ainda né Eu tento Acho que só fazer O desenhar ali Que é o bot Logar o labirinto E só isso né Se vocês ficam questionando Ah Por que que você então Tá fazendo desse jeito Etc E eu tento Sempre explicar Pro pessoal aí Qual que é o Real motivo né De eu continuar Fazendo os vídeos Do Legend Online Mas em geral Ninguém entende Ó esse bot aqui Vamos ver se vai passar Beleza Passou Tava com refletir É porque Cara Não tem mais nada No caminho Do céu Que seja diário Então ó Terminei de pegar aqui Pegou o negócio Avança pro próximo piso Que é óbvio E vai ficar cada vez Mais difícil Só que Infelizmente Né Tem um limite Ou vai ter um reset Final do mês Porque A partir do momento Que você não conseguir Mais passar piso nenhum Você vai ter As pedras necessárias Você vai ter que guardar Se você não for Hackeado né Você guarda as estrelas Ali porque Não vai ter mais como E guarde também Os fragmentos Assim Esses fragmentos De lágrima Areia estrelar Tá muito difícil Eu achei sim Muito ruim De conseguir Então não tem como Evoluir alguns personagens Pelo menos Da primeira instância Meu assim Certo Eu acho que eu vou tentar Evoluir o de luz Assim O de fogo Mas Mas não tem como Evoluir Então você tendo que Pegar através dos eventos Né É Porque simplesmente O pessoal É Ó Não tá funcionando Opa Ó Eu coloco aqui A hora que eu vou voltar Pro procurar Não funciona Ó Esse daí é outro problema Ó Aqui funciona Ah Agora funcionou Ó Ele some Tá vendo Eu deixo aqui em cima A hora que eu vou selecionar Ó Tá com problema Tá vendo Eu tenho que tentar ser O mais rápido possível Pra poder fazer funcionar Então tá tendo aí alguns Problemas Alguns Não sei se Que nem falei Ah Alguns bugs Pra mim isso daí é um defeito Né É O pessoal deveria Prestar mais atenção Quem programa E quem desenvolve Porque tem muitas pessoas Que gastaram milhões De reais aí E Tipo Os caras Tão nem aí É Um negócio que eu achei interessante Assim Que foi legal Mas também não tá sendo mais útil Que é você fazer Eu acho que eu já falei No outro vídeo Você agora poder trocar aqui Por quantidade Sem limite Ó Você pode trocar Mais de cinco Certo Você pode vir aqui Depois de trocar Aqui Aqui Eu não tenho Aqui ó Seis Sete Eu posso vir aqui E trocar por seis Né Não vou trocar agora Porque não tô afim Mas agora você pode trocar as esferas E usar o bot Lá e tudo mais Com relação a esses prêmios aqui Eu infelizmente não Acabei não coletando Não faço os boss Do Da proteção do Yanjar Aqui ó Que fica Sempre anunciando Ah Daqui uma hora e quarenta Vai ter um boss lá Etc Mas acho que é isso Que eu ia falar pra vocês Senão o vídeo vai ficar muito grande É Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não tem ali o tempo Ali Que eu tô gravando Não sei o que tá acontecendo Com o meu OBS também Meu programa de gravação E é isso Se você gostou do vídeo Curta Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E se tiver mais algum problema Que eu não Não tenha citado aqui Por gentileza Comentem Né Aí nos comentários Abaixo Por favor Assim eu posso estar Assim eu posso estar É Né Fazendo vídeos futuramente Etc Agora pra mim Evoluir aqui Cara Eu vou ter que gastar Os negócios Porque Senão Não faz sentido Né Enfim É ó Falta dez ainda Aí aqui vai faltar Mais mil Da onde que eu vou tirar Mil areia estrelar Sendo que Aqueles negócios Era Mais prático Pra mim Vou ter que pegar Esses outros aqui Com Trocando o brasão Lá mesmo E as skills Fodeu né Fodeu Só porque eu tenho Seis brasão Fazer o que Paciência